Lá ninguém sai mais de casa, o povo é sobressaltado De um lado a polícia mata, do outro o bandido armado E é assim que está vivendo ultimamente o Estado São Paulo é ensanguentado, com crise, com embaraço Tiro de minuto a pouco, morte de passo a passo E o governo de Lembo já começou com fracasso Governo virou palhaço nessa época de revolta Não entra mais e nem sai, a não ser com uma escolta Quem vai pra lá tá com medo, quem escapou tá de volta Um estado de revolta que eu não sei se continua Num recanto de presídio, no sombra de uma cafua Um celular mata mais do que um canhão na rua Aplausos para Rogério Menezes e Sebastião Dias em sua primeira participação nesta noite Vamos agora ao mote em sete sílabas Para a dupla Por todo preço eu comprava o meu primeiro instrumento Cinco minutos para a dupla Um tempo muito distante nas grepas do meu sertão Eu comprei meu violão Eu comprei meu violão, o que tinha na cor tão brilhante Era um violão tonante, tocava em meu sentimento No dia pasão do vento, na serra eu lhe afinava E por todo preço eu comprava o meu primeiro instrumento Hoje em dia eu não mantenho o meu instrumento Tão grato que eu comprei muito barato Mas pra mim vale um engenho Vendi o gado que eu tenho Fazenda e apartamento E o tanto do pagamento Tudo que pedisse eu dava Por todo preço eu comprava o meu primeiro instrumento Minha primeira toada na sua corda eu toquei Foi com ele que eu sonhei Tarde, noite e madrugada Tinha corda enferrujada e um texto velho cinzento Me montava num jumento e na cantoria chegava E por todo preço eu comprava o meu primeiro instrumento Eu queria do meu lado o meu violão primeiro Que eu comprei com meu dinheiro Mas depois negociado Ele tocou em noivado Em festa de acasamento E em todo santo evento Que o povo me chamava Por todo preço eu comprava o meu primeiro instrumento A gente nem acredita Que um presente enfeitiçado Leva a gente pra o passado E no tempo fazer visita Essa viola é bonita Muito cara e cem por cento Mas juro nesse momento Que na antiga eu trocava Por qualquer preço eu comprava o meu primeiro instrumento A saudade hoje me aborda Quando eu lembro do seu braço Nela eu ganhei o pedaço do pão que a alma recorda O baião da sua corda Eu nunca esqueci o momento Ainda está no pensamento O acorde que eu tocava Por todo preço eu comprava o meu primeiro instrumento O meu violão bonito Que eu comprei de encomenda Que eu levava pra fazenda Pra cidade e pra distrito Eu já me sentia um mito Como um bispo num convento O seu toque era um lamento Ele tocava e eu cantava E por qualquer preço eu comprava O meu primeiro instrumento O violão que era meu Não sei mais onde ele anda Onde eu cantei em que tanto Pra mais de um amigo meu Papai comprou e me deu Onde eu lembro do momento Ele vendeu um jumento E quase uma roça de fava Por todo preço eu comprava O meu primeiro instrumento Nas noites de solidão Pra todo canto que eu ia Nas noites de cantoria Só tinha meu violão Tristeza e decepção De hora, minuto e momento Meu eterno sofrimento Só ele testemunhava Por qualquer preço eu comprava O meu primeiro instrumento Talvez esteja o retrato manchado Na minha casa e queimado Do sol de brasa É meu instrumento tão grato Numa casinha do mato Em qualquer apartamento Pode pedir que eu aumento O preço que eu desejava Por todo preço eu comprava O meu primeiro instrumento Aplausos para Rogério Menezes E Sebastião Dias Vamos agora para o mote Em dez sílabas Morre o bispo emérito da cidade Deus recebe outro filho do Senhor Repetindo o mote Em versos decasílabos Morre o bispo emérito da cidade Deus recebe outro filho do Senhor Cinco minutos para Rogério Menezes E Sebastião Dias Quando eu vi hoje o corpo de bombeiro Desfilando por patos das pinhares E o semblante eu notei Em muitas caras que a cidade Estava em desespero De repente olhei para o rumeiro E disse a ele Me diga por favor O motivo maior da sua dor E ele disse Banhado de saudade Morre o bispo emérito da cidade Deus ganha outro filho do Senhor Nossa alma de dores está cheia A igreja lotada de visita A cidade tão santa e tão bonita Sem o bispo está pobre Ficou feia Com caneta de ouro Deus nomeia Dom Gerardo para ser o diretor Da escola da paz e do amor Para o bem de toda essa humanidade Morre o bispo emérito da cidade Deus recebe outro filho do Senhor Foi embora esse grande semelhante Que se o povo ouviu diversas vezes Que em defesa dos nossos camponês Seu trabalho para quem foi importante Que será da igreja de hoje em diante Sem a prova maior do seu amor E que será das ovelhas Sem pastor mendigando a ração da caridade Morre o bispo emérito da cidade E Deus recebe outro filho do Senhor No final do trabalho e da missão Foi um homem divino, bom e prático Mas depois de ter um câncer prostático Sua carne também volta para o chão Se São Pedro esperava no portão Cada anjo aguardava com uma flor E se foi nessa terra um bom pastor Lá no céu já tornou-se santidade Morre o bispo emérito da cidade Deus recebe outro filho do Senhor Sei que agora eu o bispo bom não vejo Só falando de amor e de injustiça Com certeza de hoje em diante a missa Fica triste demais no lugarejo Vou pedir ao povo sertanejo Que em nome de Deus façam favor Corte traves de pau, façam andor Que outro santo chegou na humanidade Morre o bispo emérito da cidade Deus recebe outro filho do Senhor Tem tristeza e tem sangue nos jornais A notícia na terra sertaneja A tristeza invadindo a nossa igreja Coração de meninos, mães e pais A igreja que teve a cor da paz Hoje em dia mudou a sua cor Porque está na ausência do pastor E a cidade tremendo de saudade Morre o bispo emérito da saudade Deus recebe outro filho do Senhor Quem falava do novo testamento Colocando uma vida sobre a cruz Quem falava da vida de Jesus Do amor, de bondade e sentimento Amanhã será seu supontamento Hoje a noite ficou somente a dor Hoje a pombo da paz mudou a cor Entre as nuvens do céu da liberdade Morre o bispo emérito da cidade Deus recebe outro filho do Senhor Foi um homem dos homens mais sensatos Foi um bispo querido do sertão Vai ficar sempre em nosso coração Na beleza, no sonho e nos contratos E o prefeito que agora manda empatos Operário e também vereador São três dias de malgo aprante doido E três lutos de dor e de saudade Morre o bispo emérito da cidade Deus recebe outro filho do Senhor Aplausos para Rogério Menezes e Sebastião Dias Em sua terceira participação nesta noitada Agora a despedida da dupla Rogério Menezes e Sebastião Dias O gênero, a escolha deles Povo bom, muito obrigado Povo bom, muito obrigado A Deus e até outro dia Fico bom, muito obrigado E adeus e adeus e adeus e adeus e adeus e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado Que talvez agora esteja dando a sua Eucaristia no Palácio de Maria Pra onde hoje foi levado, povo bom, muito obrigado, adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado, adeus até outro dia Vem gente fazendo aula de bicicleta e de pé Porque Patos ainda é a capital da Viola Dou muito obrigado a Lola e toda essa freguesia, gente, dessa cercania, Santa Gertrude e Condado Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Na minha saída quero abraçar meus companheiros Antônio Mérigo Medeiros, poeta que eu considero E no tomblo de João Severo se eu pudesse também ia Rezar um ave maria pra o poeta sepultado Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Patos querida saudade, onde também comecei No começo aqui cantei pra toda sociedade Estou em outra cidade, voltar aqui eu queria Tenho outra moradia, mas não esqueço o passado Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia A todos nossos fregueses eu terminei abraçando Ao amigo Lola e Normando que também muitas vezes Como Rogério Menezes lhe agradecei Eu queria pela sua companhia Hoje a noite do meu lado Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Obrigado Aplausos para Rogério Menezes e Sebastião Dias